Salve Maria, não há razões para duvidarmos que estamos dentro do Sagrado Coração de Jesus ao usufruir as pulsações desse Sagrado Coração que quer nos conferir, quer nos dar, quer nos conceder tantas bênçãos, tantas graças, quer nos dar aquilo que o nosso Estado reclama. Todos nós temos algum problema, quer seja na ordem material ou espiritual, e precisamos de algum lenitivo que venha do céu ou do alto. Porque uma coisa devemos saber, assim como uma criança quando nasce, ela depende dos seus próprios pais para poder desenvolver-se naqueles primeiros meses e tudo mais, nos primeiros anos, leite da mãe, isto, mais aquilo. Chega uma dada altura que ela pode alimentar-se de um alimento sólido e substancioso. Ela poderia até dizer, olha só, por mais que eu tenha vida, mas uma boa parcela da minha vida está naquela laranja que eu vejo ali, naquela maçã, naquela papaya, mamão, dizem aqui no Brasil. Por quê? Porque dali a criança vai extrair os nutrientes para desenvolvimento físico dela. Se ela não se alimenta, morre, não é verdade? Isso acontece também na ordem espiritual. Na ordem espiritual. Deus deixou umas certas lacunas para que ele depois vá consertando com o andar do tempo. E quando nós não nos aproximamos a este divino médico, o sagrado coração de Jesus, a este Deus para completar aquilo que ele deixou um pouco pendente em nós, começamos a sentir aquela necessidade extrema. Daí entra o desespero, entra problema, tribulações, porque nós estamos fora do alcance do devido mestre que pôde solucionar os problemas que ele mesmo deixou de propósito. Alguém poderia perguntar, por que ele agiu assim? Por que não nos deixou perfeitos e acabados? Nós ficaríamos independentes, como os anjos. Os anjos, não me refiro a todos os anjos, mas aqueles que decaíram, que acharam que estavam totalmente independentes de Deus e se rebelaram, fizeram então uma guerra contra Deus, porque se sentiam inteiramente satisfeitos em todas as suas necessidades. Pois bem, Deus na sua sabedoria, como sempre, ele deixa em nós alguma lacuna. E essa lacuna será preenchida à medida em que nós contemplamos o Sagrado Coração de Jesus. Bom, vamos, portanto, nos ater à realidade da segunda aparição do Sagrado Coração de Jesus à Santa Maria Margarida. Esse divino coração foi-me apresentado como sobre um trono de chamas, mais resplandecente que um sol e transparente como um cristal, com a chaga adorável bem visível e todo ele circundado por uma coroa de espinhos, significando as feridas que nossos pecados lhe infligiam. Pois bem, nós sabemos muito bem que nosso Senhor Jesus Cristo foi coroado de espinhos naquele momento em que eu ia redimir todo o gênero urbano. Mas agora, eu tendo ascendido aos céus e junto do Pai, recebo alguns golpes que lhe feram o coração. É verdade que não há pecado que atinja nosso Senhor Jesus Cristo a ponto de lhe ferir e sangrar, porque o corpo dele é glorioso. Mas, para a nossa compreensão, ele apresenta o coração circundado de espinhos a sangrar, por assim dizer, para mostrar, para que nós sejamos sensíveis, percebamos que, olha, estamos a ofender alguém, esse alguém que é Deus. E ele diz, veja lá o que me fazes. Entretanto, esse coração é um coração humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as pulsações são pulsações divinas. São pulsações divinas dentro de um coração humano. Esse jogo de fenômenos sobrenaturais e naturais é mais para abarcar todo o nosso ser, porque nós, como homens, encontramos limitações para compreender certas coisas. Então, o Senhor tem que apresentar-se dentro, ou num patamar, ou no rango, ou na altura daquilo que nós somos capazes de absorver e digerir. Por isso, ele apresenta um coração humano todo ele sangrado, mas para representar algo muito superior, que é o pecado que está a ferir a Deus. Ao ferir a Deus, a sensibilidade da dor mais profunda está em nós. Alguém vai dizer, mas como é que acontece isso? Isso acontece pelo seguinte, nós ferimos a Deus, nos separamos de Ele e começamos a sentir aquela necessidade de não ter Deus dentro de nós. Como dizia a criança que nasce, ela, pronto, percebe que tem vida, mas sabe que o desenvolvimento do seu próprio organismo depende de uma maçã, de uma papai, enfim, de um alimento exterior para poder desenvolver-se. E nós também temos que perceber que para termos a vida espiritual e ir para a eternidade feliz, dependemos de Deus. E quando ferimos aquele coração pelo pecado, desferimos um golpe desses que nos separa da amizade com Deus, então fica já comprometida a nossa salvação eterna. E Deus apresenta-se como Ele, o ofendido. Mas, na verdade, quem está mais ofendido somos nós, ou seja, estamos mais comprometidos. E Nosso Senhor, como dizia na edição anterior, Ele diz, eu apresento este meu coração para que os homens, amando-me, atraindo-se por mim, possam adquirir a salvação. Pois bem, no dia de hoje, nós temos que compreender algo muito importante. Nossa Senhora apareceu múltiplas vezes a várias religiosas. Uma é a irmã Ágrida. E na conversação com a irmã, Nossa Senhora disse o seguinte, minha filha, Deus dá gratuitamente muitas graças às pessoas, às almas. E essas graças que Deus dá gratuitamente, infelizmente, em algumas pessoas, não são bem acolhidas e são desperdiçadas. É verdade que essas graças voltam para o esplendor do Padre Eterno. Voltam para Deus. E a pessoa fica vazia. Mas o que Nossa Senhora quis fazer notar à irmã é o seguinte, quando alguém não recebe essas graças provenientes de Deus, o que acontece é que ela fica muito triste, fica frustrada, fica numa situação crítica. Assim como uma criança deixa de comer, passa fome, passa sede, começa a perder a saúde, acontece também com aquela pessoa que não recebe dessas graças que Deus derrama para ela. E Nossa Senhora faz notar isso em conversa com este irmão e diz que resulta numa tremenda situação, dificílima, para todas aquelas almas que não recebem, não acolhem com agrado essas graças que Deus dispensa com amabilidade, com amor para cada uma delas. Elas são imprescindíveis, são indispensáveis para cada um de nós. Pois bem, referindo-se a isso, é preciso levar em consideração, em muita estima, em muita conta, que Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se apresenta para atrairmos ao Seu amor, de modo que nós, estando junto dEle, possamos receber graças, possamos trilhar nas cenas da salvação, deve haver correspondência de nossa parte. Porque o Santo Agostinho diz algo que é teólogo, teológico, mas também é algo que pode-se compreender, assim, digamos, dentro de uma lógica mais simples. Ele diz, aquele que te criou sem a tua colaboração não te salvará sem a tua concorrência. Então, Nosso Senhor diz justamente isso. Ele apresenta o seu coração ferido para ferir o nosso coração de modo que nós possamos realmente perceber que temos que fazer alguma coisa em função da nossa salvação. Ou seja, aí, ao correspondermos a essas graças, estaremos naturalmente a prepararmos-nos para salvar-se. qual deve ser a nossa reação diante desse amor divino que pulsa no coração de Nosso Senhor Jesus Cristo? Temos que rezar, temos que usar os sacramentos, temos que realmente confiar em Deus, pois Ele criou circunstâncias nas quais nós ficamos sempre aos seus pés. essa necessidade da graça nos faz com que estejamos sempre próximo de Deus, pedindo, Deus, peça o tal graça, peça o tal graça, peça o tal benefício, peça isto, peça aquilo. Enquanto nós pedimos, temos todo um cuidado de não feri-lo. E enquanto fazemos isso, nos acostumamos na prática da virtude. E a prática da virtude é justamente a que estamos chamados para podermos alcançar a salvação. Pois não, caríssimo, nós daremos continuidade desse aspecto de correspondência e não correspondência no próximo programa. Salve Maria!